Sábado 16 de setembro, hoje o dia... Quer falar? Mozinho, hoje é dia de levar o Tobinho no veterinário, esse super corajoso cachorro, tá bom né? O veterinário, comprar coleira, comprar ração, hoje é dia de feira e hoje é de... É, ele tá precisando de um brinquedo porque tá muito descontrolado da ansiedade, nós sabemos o que é isso. Bom, tá muito barulho aqui, aí a gente volta já já. Bom dia. Primeiro andar. Pode sair. Deu tanto trabalho esse cachorro na rua de cansaço, de puxar a gente, de ficar puxando, porque ele ainda não aprendeu a usar guia, né? Andar de guia, então... Tá aí, ó... Morrido... Ué, cadê? Ah, tô aqui. Detendeu. Cansado, fez exame de sangue, pra ver se tá tudo ok. Vamos fazer exame de fezes também, pra ele. Né? Então é isso. Por enquanto tudo ok. O Tobias é um cachorro que veio com a sarna demodética, que é a sarna negra, que é uma sarna que tem... que só atinge o cachorro, né? Então ele precisa regularmente, tá sempre dando uma olhadinha, pra ver se tá tudo ok. A história dele é bem bacana. Ele teve doença do coração... Doença do carrapato. Doença do carrapato. Tá no tempo que ele fez isso. É, deve ter vídeo sobre isso. Eu falei sobre o Tobias nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha, tá? Vamos ir pra casa agora, pro cachorrinho poder descansar, que ele tá com palma de língua pra fora. O que é esse brinquedo, por quê? Não, não dá mais pra casa agora. O que é esse brinquedo aí? Quem é esse brinquedo aí? O que é esse brinquedo aí? O que é esse brinquedo aí? Ai, ai! Ai, tem de macaquinho. O que é esse brinquedo aí? O que é esse brinquedo aí? Você tá matando um macaquinho? Ele é seu amigo. Você está matando um macaquinho? Me dá, que macaquinho 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 Câmera suja Câmera suja Câmera limpa Bom, o Rafa tá dormindo A gente chegou com o Tobias Do veterinário Vocês viram ele brincando A gente foi fazer um almocinho rápido Enfim Olha, onde que eu tô com a mão? Vou editar um pouquinho pra vocês aqui Vamos editar Vou tentar editar o maior número de vídeos possível Que eu quero fazer um clipe Quando esse vídeo for o ar Ele já foi feito, né? É muito estranho falar com o futuro Mas quem tem ansiedade como a gente Sobrando Vive pensando no futuro Agora falar com o futuro é estranho? Ó, vou pensar já sobre isso que eu falei Porque é interessante isso que eu falei Conversando aqui, ó Aqui, ó Bom, vou editar vídeo Fazer as thumbnails Esperar o Rafa acordar E ter os vídeos ok Porque essa semana eu trabalho Segunda, terça e quarta E eu tenho quinta e sexta Pra pensar em conteúdo E gravar conteúdo E ir melhorando aqui a qualidade do canal Já adianto Que já tem mais novidades vindo por aí Aguardem Se você ainda não é inscrito no canal E tá acompanhando essa saga De controle de tricotilomania Hoje é o dia Quinze Eu sempre esqueço Desculpa, eu sempre esqueço Hoje é o dia quinze É... Contar dia após dia era seu benefício Mas o cabelinho tá nascendo Estamos lutando contra a tricotilomania Se você tá gostando da série Não esquece de deixar o like Porque o like é muito importante O YouTube agora só avisa pra você Que saiu o vídeo Depois que você é inscrito no canal E dá like no vídeo Ou seja Conforme você dá like no vídeo O YouTube entende Que você quer receber esse conteúdo Então ele manda pra você A partir do seu... O seu like Então, curtir o conteúdo Deixa o like Vou editar os vídeos E volto mais tarde Pra mostrar Que mais que a gente fez Nesse salva Sabadão Sabadão 16 de setembro Um beijo Até já Tem uma galera aí Que gosta de dizer Que eu sou fresca Mas eles têm razão Mas não é porque eu sou fresca Que a gente não aceita um... Um churrasquinho no quintal Uma coisa mais simples Um churrasco no tijolo E tem muita gente Falando aqui Ah, você tem sorte De ter o Rafa O Rafa te apoia E eu sei que também Tem muita gente aí Que diz que o marido Não leva pra sair Que não sai Que não faz nada Que só vem trancada De casa Esse é o meu barulho do mar Passando aqui Na porta da minha casa Olha O mar tá pesado hoje Ó Hoje a gente tá aqui Fazendo um churrasquinho Para dois Isso Fizemos um churrasco Para mim E para ele Eu fiz uma maionezinha E uma farofinha de banana Tem foto lá No Instagram Quem me segue no Instagram Já viu A foto da minha farofinha de banana Então É isso 15º dia sem arrancar cabelo Curtindo o sabadão Com o marido E com o cachorro Fazendo as coisas Habituais de um sábado Bem ocupado Mas a gente tá relaxando Aqui agora Né não? Como é que tá O seu churrasco Aqui no tijolo aí? Adoro Churrasco Coisa boa Então tá Vou ficar por aqui Fique aí com esse Por do sol Bom atrás Da montanha Um beijo 15 dias sem arrancar cabelo Viu? Força Churrasquinho a dois Já experimentou? Se já experimentou Comenta aqui embaixo Se vai experimentar Comenta aqui embaixo Um beijo Até amanhã Um beijo Tchau.